O Dia do Vinho, comemorado em 5 de junho, motivou a suspensão da sessão ordinária do plenário da Assembleia Legislativa nesta quarta-feira por proposição do deputado Padre Pedro Baldiceira. Uma comitiva de três prefeitos do Meio Oeste, Videira, Tangará e Pinheiro Preto, aproveitou a tribuna para destacar a importância econômica do cultivo da uva e da produção do vinho para a região, além de reivindicar maior justiça tributária para o setor. Mostrando a importância e o quanto é impactante para a nossa região a produção de uva e de vinhos e nós realmente queremos promover esse produto que ele é tão importante e lá realmente nós temos uma uva de qualidade e vinhos de qualidade, por isso nós trouxemos aos parlamentares que eles intercedam junto ao governo do estado para que a gente tenha uma equalização com relação a carga tributária do vinho de Santa Catarina. Nós temos uma carga tributária de 25% aqui em Santa Catarina e quando que o Paraná e o Rio Grande do Sul são 18% e isso realmente tira um pouco a competitividade do estado de Santa Catarina e impacta nos nossos produtores, desestimulando eles porque aí realmente é mais difícil a comercialização de vinhos. O proponente, deputado Padre Pedro Baldiceira, destacou as ações para promover esse importante setor da economia catarinense. Nós comemoramos o dia do vinho no primeiro final de semana do mês de junho, portanto nós já realizamos um ato na sangria dos baris no município de Tangará e estaremos agora no próximo dia 10 com as prefeituras do Vale do Rio do Peixe, Videira, Tangará, Pinheiro Preto e as outras da região também fazendo o ato da mostra do vinho de Santa Catarina no município de Tangará.